Boa corrida, meu irmão. Valeu, cara. Você também. Vai freando, aquece o freio, anda acelerando e freando, que nem o ACC. Boa corrida, meu irmão. Boa corrida, meu irmão. Boa corrida, meu irmão. Boa corrida. 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 Nossa, o cara quase parou o carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai que essa corrida é tua, mano, porque eu já bati já, caí para o 13º, vou para o box agora, arrumar o carro. Estou concentrado aqui, mano, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, esquece. Rodei pela segunda vez. Bate e rodei agora, mano. Vou botar uma boa corrida aqui. Nem adianta. Esquece. Tchau. 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 Oi. Administra bem. Tu tá a 10 segundos do terceiro colocado, tá? Beleza. Tu tá a 15 do primeiro. Acho que o primeiro vai ser mais difícil de pegar. Mas garante a segunda posição. Beleza. Tchau. 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 Abertura 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 O Augusto Gribel fundiu o motor na primeira volta Abertura E o Sonic Boom está em décimo segundo Então para o campeonato até que estou bem também Os caras não vão iniciar muito Só esse Lima aí que vai aproximar legal Abertura 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 O que é isso? 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 Tchau. Está no , o že. Mas a gente está com 10 segundos de punição. E' não tá aparecendo aqui. Pra mim está. Ah é tão beloso. Eu não quero chegar a uns 2. Não quero vir a caça não. São Sim, sim, sim. Não, não. Faltou 1 minuto e 40. Só para dar uma emoção no finalzinho aquela rodada. Faltou 1 minuto e 40. Mais duas voltas só. Sim. Você abriu de novo do carro. Faltou. Faltou. Mano, o carro está aqui quase fui também. Segura, é a última. Tem mais uma, né? Tem mais uma. Já puis? Assim. Quite bem. Um segundo. Quase, você acha bem? De que fica! E as doido Do. Por favor,??? Assim. Vamos lá. Nossa, mano, esse pedacinho aqui tá tremendo as pernas, mano. Quase fui de novo, cara. Segura, segura, acabou, acabou. Acabou a corrida? Não, eu tô, já deu pra mim aqui que finalizou. Agora é só eu passar na linha. Ah, sim, sim. Acabou que tá passando agora na transmissão. O maluco falou sozinho, ó. Boa, mano. Na reta já. Boa. Boa, mano. Boa, mano. P2, putz. Boa, caralho. Aê. Top demais. Nossa, mano, eu tô suando igual baluco aqui, velho. Nossa, meu Deus, cara. Caramba, mano. Isso aí, mano. Parabéns. Valeu, cara. O ônibus não deu, cara. O ônibus não deu, cara. Bom dia o motor do carro. Ainda no zerinho. Ainda no zerinho? Nossa, mano. Deixa eu tomar mágoa lá que eu tô agagando.